Alô! Alô, Brasil! Aí, ó, como é que tá, hein? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO e hoje, senhoras e senhores, eu quero começar dizendo que hoje eu estou de parabéns, entendeu? Olha, meu quarto nunca teve tão bagunçado e eu acho que nem a faixa de Gaza é tão bagunçada quanto o meu quarto tá nesse momento, entendeu? Mas também quero dizer pra vocês que eu não me importo, amigo, amiga, tudo bom? Eu não me importo, porque se fosse pra me importar com esse tipo de aparência, eu colocava uma tela verde aqui atrás e fazia um vídeo direto de Maldivas, entendeu? Porque dinheiro pra ir pra lá eu não tenho, não, né? Então é melhor assumir a própria bagunça e fazer o vídeo como dá aqui, né? Eu uso o protocolo Suzana Vieira, que eu sustento no carisma e talento, se é que eu tenho algum. Bom, o vídeo é de notícias, né, senhoras e senhores, depois desse pequeno monólogo de enrolação e enchimento de linguiça. Hoje a gente vai falar sobre Dynamex, golpe novo no Pokémon GO, entre uma ou outra polêmica, tá bom? Então, olha, amigos, vamos começar com a Dynamex, a Nayanti que confirmou a presença, inclusive foi até engraçado porque antes de confirmar, né, através do evento... Por que isso aqui tá em inglês? Um minuto, um minutinho, calma, calma, é isso, agora sim. Antes de confirmar o evento, a Pokémon GO Turquia, ela publicou dentro da rede social oficial dela a imagem escrita assim, ó, Hashtag Community Day com essa foto. Aí eu recebi de um membro do canal, que é o Andy, né, o membro do canal de Portugal, um big beijo, Andy, seu lindo. Mas, assim, deu tempo suficiente de ver em outra rede social com gente enloquejada e começando a surtar, né, porque a comunidade Pokémon, principalmente a gringa, surtou, né, surta, né, surta com rapidez, que é... Oxi, agora vai ser dia da comunidade Dynamex, a Nayanti que se perdeu, algo assim, sabe? Mas, não, é esse evento aqui, as batalhas Dynamex continuam com Pokémon Dynamex aparecendo como chefes de pontos de energia, incluindo Grooke, Scorbunny, Subbow e Follinx. Aí, isso vai acontecer no dia 1 de outubro de 2024, né, mês que vem, né, literalmente, e você vai poder ter acesso a eles com níveis diferentes. Então, Grooke, Scorbunny e Subbow vão acompanhar os iniciais de canto no nível 1, né, do... É no mesmo nível, né, seguindo o mesmo nível das batalhas Dynamex. E no nível 3, o Follinx vai aparecer lá. Resta saber se o Follinx vai ser solável a ponto de você conseguir solar. Porque uma coisa é o Beldum no nível 1 lá, mesmo que ele esteja no nível 3, ele demora 70 anos pra você fazer, mas você faz, entendeu? Você consegue fazer, porque o Beldum é o Pokémon que tá no nível 1. Outro é o Follinx no nível 3, sabendo que o Follinx é um Pokémon mais forte, que tem golpes mais fortes, e talvez seja um pouco mais chato de se fazer. Vamos ver. Eu acho que o Charizard, mais uma vez, vai ser um Pokémon útil pra que você faça essa batalha de novo, entendeu? Mas, enfim, é aquele momento que você espera pra analisar depois, né? Lembrando, né, lembrando, você pode encontrar Pokémon Shiny, né, se eles estiverem disponíveis. Então, nesse caso aqui, o único que tá disponível é o Follinx. Então, se você não tem o Follinx Shiny, é um jeito de você tentar de graça. Ou seja, sem raiva, porque é só você ficar reunindo partículas e fazer a batalha, né? É aqueles Pokémons capturados em conta de Batalha Max, bem como suas evoluções, podem ser dinamaximizados durante a Batalha Max. Então, caso você ainda não tenha entendido essa mecânica, você só pode entrar na batalha com Pokémons que têm a opção de Dynamax ativo, enquanto capturado. Ou seja, você não pode usar seus Pokémons antigos e entrar nessa batalha. São só Pokémons que você capturou depois, tá? É uma mecânica que faz você meio que começar do zero, tá bom? Como eu já falei, o Follinx é o único dessas opções que pode vir Shiny, né? Dessas opções novas. Mas também é importante que você farme Grooke, Scorbunny e Subble, sabe por quê? É um jeito bom de você correr atrás de IVs melhores, porque os IVs que esses Pokémons vêm são em vez de Raid. Então, é mais fácil você conseguir um IV um pouco melhor do que você esperar Selvagem. A não ser, salvo, aquele momento em que você tem radar aí pra correr atrás desses bichos, né? Que aí se você tem radar, né? Você vai atrás de 100% e muita fé em Arceus nesse caso, ok? Temos na loja do Pokémon GO, pesquisa não, né, menino? Promoções pra você comprar pacotes com a Particular Max. Inclusive, me chamou a atenção demais que é um pacote que você não compra por Poké Coin. Você compra direto por dinheiro. Que é até um pacote vantajoso, mas na minha singela opinião... Ah, gente, aí eu acho que eles se perderam, entendeu? É melhor... Vende esse negócio por Poké Coin, pelo amor de Deus, né? A gente para de besteira, entendeu? O pacote é bom, mas por dinheiro vivo não acho que vale tanto a pena. Entendeu? Eu acho que ele vale mais a pena se fosse só por Poké Coin. Mas eu acho que no futuro ela deve mexer nisso, porque a mecânica está no começo, é uma mecânica nova, então ela deve estar querendo farmar dinheiro em cima disso. Mas quando ela perceber que as pessoas não vão comprar isso, porque eu não acho que as pessoas vão farmar, pelo menos não agora, as pessoas não vão farmar que nem loucos, essa Dynamex, eu acho que no futuro ela vai querer mudar o pacote justamente por isso. Pra atrair mais pessoas a comprarem com o Poké Coin mesmo. Bom, falando em Dynamex, senhoras e senhores, eu queria só esclarecer uma coisa, porque assim, não foram muitas, não foi um surto, foram tipo sete pessoas, não, mentira, foi umas dez, na verdade, dez, onze, porque eu contei sete até o momento que eu estava vindo, mas depois que eu vi o que outras pessoas me mandaram também, eu não sei que gringo que foi, não sei que gringo que foi, porque agora que a gente está sem acesso ao Twitter, não dá pra saber. Então eu só queria esclarecer uma pequena fake news que não virou um surto, mas é bom já esclarecer agora, pra não virar um surto. Eu até falei pra essas pessoas que eu ia falar em vídeo, tô falando agora, falei no domingo que eu ia falar em vídeo, então eu vou falar agora. Eu recebi umas mensagens de uma pessoa falando assim, olha, você viu? Vazou o Mewtwo Dynamex, ele vai chegar no Pokémon GO. Gente, é óbvio, é óbvio que ele vai chegar no Pokémon GO, uma hora, o Mewtwo Dynamex, mas não é agora. O que as pessoas fizeram? Eu não vou nem mostrar as mensagens, porque, cara, literalmente, as pessoas copiaram e redimensionaram a arte oficial do Mewtwo Dynamex do jogo oficial, ou seja, do Sword and Shield, e colocaram elas dentro de um celular, e realmente ficou parecido como se fosse uma Dynamex do Pokémon GO, mas não é. É da franquia original aquilo ali, entendeu? E na franquia original, é uma... é uma raid, tinha um evento pra você ir atrás dele, não era a qualquer hora. Então o Mewtwo não tem nada que indique que tem um lendário chegando. Tá? E outra coisa, até seria irresponsável da Nesh que colocar pelo simples fato de que não há Pokémon hábil agora pra enfrentar o Mewtwo. Se no Bell Doom o pessoal já tá peidando, entendeu? O pessoal já tá peidando pra fazer um Bell Doom, imagina o Mewtwo. Cês tão doido? É segunda-feira, já tão na cachaça? Então, gente, isso é fake news, tá? Então, aí, assim, por que eu tô esclarecendo isso? Porque eu brinquei com isso, né? Em um dos vídeos, eu cheguei a brincar falando assim, cara, quando o Mewtwo chegar e ele tá chegando, vai demorar, mas eu falei, no próprio vídeo eu falo que é brincadeira, que não tá nem perto disso acontecer, não tem como isso acontecer, porque pra ter o Mewtwo na raid você precisa ter counter pra ele, entendeu? Como é que você vai fazer a raid? Não tem como fazer. Não tem nenhum counter direto do Mewtwo disponível em Dynamex. Agora, quando o Gengar chegar, provavelmente no Halloween, porque o Gengar já tá no código do jogo há muito tempo, a versão Dynamex do Gengar, aí sim a gente vai estar falando de um counter direto do Mewtwo e mais ou menos ainda, mais ou menos ainda, porque, né, com a tipagem venenoso, o Mewtwo pode ter ataques pra counterá-lo, mas ainda assim, não significa que o Mewtwo tá do lado. E até porque eu acho que o Mewtwo é um Pokémon é um Pokémon icônico demais pra jogar de qualquer jeito. Então a Nathica não vai meter o louco e simplesmente colocar o Pokémon lá a troco de absolutamente nada sem querer farmar dinheiro em cima, entendeu? Então não esperem lendário agora porque não temos counters pra esses lendários. Eu acho que lendário Dynamex a gente só vai ver quando tiver um pouco mais estabilizado em counters que possam enfrentar esses lendários. E eu acho que o Mewtwo com certeza vai ser o último deles, tá? De novo, não foi um surto, não é uma coisa que você vai ver em qualquer canto da comunidade Pokémon GO falando, mas como eu falei pra essas pessoas que iam falar em vídeo, estou falando agora. Até então, isso é fake news, a pessoa fez uma arte lá e colocou o Mewtwo original da Dynamex, do Sword and Shield e não é aquilo que tá no Pokémon GO não está no código do jogo, tá? Até porque se estivesse no código do jogo já teria ficado sabendo assim como a maioria de vocês também. Então já teria sido amplamente espalhado, tá? Porque não é qualquer Pokémon que estamos falando, estamos falando do Cochudo, a Graciana e Barbosa do Pokémon GO. A Paola Oliveira do Pokémon GO. Haja coxas. Bom, amigos, seguindo o rolê, pequenas fake news esclarecidas, seguindo o rolê, isso tá no código do jogo de fato, tá? Entrou um tempo atrás, já era pra ter falado disso, mas eu resolvi falar agora. Tem um ataque muito conhecido na franquia Pokémon chamado Self Destruct, que é o Autodestruição em português. É muito conhecido, é um ataque que talvez as pessoas que assistiram, né, ou assistem ainda o anime, lembrem deles em Pokémons como o Electrode, o Voltorb, né, que é bem icônico, né, tipo, é bem característico desses Pokémon, né. Literalmente eles chegavam perto e se auto explodiam, e todo mundo explodiam junto no anime. Mas, esse golpe foi inserido oficialmente no código do jogo e eu acho que ele está perto de chegar. Mas esse é um golpe que é muito conhecido no Electrode e no Voltorb, mas na verdade tem muito Pokémon que aprende, entendeu? Vou até agradecer ao G.H. Sash, ao G.H. Sash que fez uma pequena listinha aqui que eu vou até copiar dele aqui. Obrigado, G.H. Agora eu nunca sei se você chama ele pelo nick ou pelo nome. Eu vou chamar de G.H. porque é o que está aqui. Mas temos G.O.Dude, G.O.Dude Alola, Gravel, Gravel de Alola, Golem, Golem de Alola, Voltorb, Voltorb de Rissui, Electrode, Electrode de Rissui, Koffing, Wheezing e Galarian Wheezing, além de vários outros Pokémon como Pineco, Fortress, Quillfish, Baltoi, Claydol, Drifling, Driflum, Azelf, Ferrocite, Ferrotorne, Genesect, Overquill, Varum, Revavum, entre outros. Mais amiguinhos, mais, mais, entre outros. A lista vai longe, tem mais Pokémon na verdade. Mas, o que eu quero focar é que eu acho que esse Pokémon talvez chegue num evento, esse Pokémon não, perdão, esse golpe, que é tão icônico assim, talvez chegue num evento e ele não esteja tão longe não. Num evento que a gente já foi apresentado, que é o Wheezing de Galar, é um evento com o Wheezing, então eu acho que é com o Wheezing que esse golpe vai chegar e aí quando ele chegar no jogo, outros Pokémon vão poder aprender, como o Electrode, por exemplo. Não sei como é que vai ser no Pokémon Go, porque esse golpe, ele é diferenciado, ele literalmente, o Pokémon que usa esse golpe, ele dá um dano absurdo no Pokémon inimigo, no Pokémon oponente, mas ele se mata. Ou melhor, ele se auto-desmaia, no caso, Feint. Ele Feint, ele se auto-nocauteia. Então, assim, dentro do, dos rolês de Pokémon Go, você usa, mas você se destrói. Entendeu? Então, eu não acho que vai chegar dessa forma a algum dos membros do meu canal. Inclusive, se você quiser se tornar membro do meu canal para ter um contato direto comigo, a galera me ajuda muito nas pautas de vídeo, inclusive. Então, se você quiser ser uma das pessoas que quer me ajudar com isso também, então, você pode se tornar membro do canal pagando uma pequena taxa mensal, é bem acessível, se eu não me engano, é R$7,99, porque o YouTube mudou esse valor para menos e depois mudou para mais. Agora, eu já não lembro se está em R$7,90 ou se está em R$8,90. Depois, você tem que dar uma olhada com calma. Inclusive, eu já estou estudando formas de disponibilizar formatos mais baratos de você se tornar membros e criar tiers. O problema é que no canal, no YouTube, tem várias regrinhas para membro do canal e isso impede de fazer um negócio mais legal que é diferente de outras plataformas. Fica a crítica, YouTube. Mas, tipo, estou estudando sim, tá? Outros tiers, porque isso também é um pedido até um pouco antigo de alguns de vocês. Mas, enfim, literalmente, você se autodestrói e você desmaia. Então, no PVP, eu acho que é mais fácil chegar como a sugestão de um dos membros do canal aqui, que é do próprio GH, inclusive, que é ele se autodestruir e debuffar a defesa, ao invés de se autodestruir e perder toda a saúde, entendeu? Perder todo o HP. Porque a gente tem um estilo de batalha muito diferente do Gol, então eu não acho que isso vai fazer do mesmo jeito, entendeu? Se bem que, vou ser sincero, eu acho que é um estilo estratégico interessante você realmente ter esse golpe como salvaguarda, sabe? Porque ele é um golpe que dá bastante dano, como você pode ver aqui, né? O golpe na franquia original, ele tem um poder muito alto de dano, mas ao mesmo tempo ele não é assim tão útil a ponto de você se tornar indispensável pelo simples fato de que o Pokémon morre, né? O Pokémon desmaia, né? no Gol, eu não sei como é que eles vão adaptar, mas se eles adaptassem dessa forma de, tipo, ficar com 10 de vida, sabe? Ficar com 10 de vida, ou ficar com 1 de vida, ou de fato falecer, eu ia falar falecer, porque eu ia misturar, eu ia misturar a palavra feint em inglês com nocautear, e aí sai um falecer, mas de fato ele desmaia, ele é nocauteado, e seria divertido, uma estratégia divertida, você guardar esse golpe para um Pokémon que derrotaria o Hit Kill na maioria dos Pokémons e deixar um Pokémon com pouca vida para ganhar a batalha no PVP, né? Enfim, vamos ver, vamos ver como é que vai chegar, mas de fato está no código do jogo, os sons foram inclusos, os sons foram incluídos para esse golpe, e vamos ver para onde é, meu palpite seria mesmo no Weezing de Galar, que é o mais próximo de chegar no evento, mas nada impede que até dias da comunidade, né? Cheguem com esse Pokémon, mas enfim, com esse golpe para outros Pokémon, mas enfim, família, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo, um big beijo para todo mundo, redes sociais na descrição, me sigam principalmente no Threads e no Blue Sky, onde eu interajo com vocês bastante, enquanto o Twitter não volta, e no Instagram também, além da Twitch, onde eu faço live de Pokémon GO e outros jogos, tá bom? Um big beijo para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.